Bem-vindos a mais um episódio de Celebrando a Diferença com a Academia BAE. O primeiro episódio de um novo ano, 2021. O tempo passa, os anos sucedem-se, tudo muda. E a mudança acontece, quer queiramos, quer não. Quer concordemos com ela, quer não. Alguns mundos mudam antes dos outros. Algumas pessoas mudam antes das outras. Algumas nasceram antes do seu tempo. Nasceram póstumas, como diria Nietzsche. Isso pode ser uma bênção e uma maldição. As pessoas diferentes apontam caminhos, mas são, muitas vezes, vítimas dessa visão de um mundo de que estão sedentos e para o qual os outros não estão ainda preparados. No episódio de hoje, falaremos da inevitabilidade da mudança. Falaremos de janeiro, falaremos de primaveras, falaremos do que fica para trás, do que desaparece, do que se transforma, do que renasce, do que nos forma. Afinal, como disse Simborska, nada acontece duas vezes, nem acontecerá. Eis a nossa sina. Nascemos sem prática e morremos sem rotina. Luiz Vaz de Camões, no século XVI, já falava das transformações inevitáveis do mundo. Como podemos ver no poema que irei ler a seguir. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Continuamente vemos novidades. De frente em tudo dá esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança, e do bem, se algum houve, as saudades. O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria. E, afora, este mudar-se a cada dia. Outra mudança faz de amor espanto, que não se muda já com sonha. Todos os anos se seguem, e todos os anos começam com um novo janeiro. Símbolo de renovação e crescimento. Passo a ler agora, dedicatória de Rui Duarte Carvalho. Era janeiro e a chuva não caía. Mas era um mês batido por torrentes, e se eu fizesse um esforço para fechar os olhos, reconhecia logo os horizontes que o corpo, uma vez mais, queria rever para consultar-se. Humilde. Depois, partir talvez, se perdurasse a vocação da ausência. A chuva não caía, e eu aspirava aos cheiros de uma terra negra, que a idade enriquecera, e que só eu sabia. Era uma terra exata para entender agora, cavada a fundo na aridez dos livros, isto é, das viagens, isto é, das leituras, isto é, das decisões da idade. Muita gente morrera, no entanto, rodeada pela maior das descrições. Era uma coisa que eu previra algures e pela qual chorara. Muito novo ainda, a despedir-me já, e no entanto, belo, extenuante de vigor e de intenções de entrega. Era o futuro aberto à presciência incauta. Era um choro prematuro e fecundante. Havia um texto para encerrar um livro, e havia um livro para encerrar um tempo. E eu precisava de um lugar de noite, de um tempo simultâneo, sobreposto ao meu. De uma matriz de areia, aonde o verbo se ajustasse ao vento, para esculpir o flanco das falésias. Um texto de silêncios que cedesse os livros. Um texto assim, se o conseguisse agora, seria para entregá-lo a quem me escuta, e a quem repito, para ocultar o medo. É um lugar nas dobras do deserto. Um rumor de aluviões inesperados. Um abrigo sonegado à ventania. É um lugar no giro de cima. A explosão da natureza que se renova, a certeza de que, enquanto seres da natureza, jamais desapareceremos, está bem patente no poema Em todos os jardins, de Sofia de Melo Brenner Anderson. Em todos os jardins, hei de florir. Em todos, beberei a lua cheia. Quando, enfim, no meu fim eu possuir todas as praias onde o mar ondeia. Um dia, serei eu, o mar e a areia. E tudo quanto existe, me hei de unir. E o meu sangue arrasta em cada veia Esse abraço que um dia hei de abrir. Então receberei do meu desejo Todo fogo que habita na floresta Conhecido por mim como um beijo Então serei o ritmo das paisagens A secreta abundância dessa festa Que eu via prometida nas imagens A seguir, vou ler um poema de Visoava Chimborska Sobre a efemeridade das coisas A incapacidade de absorvermos o que é grande A impossibilidade de não amarmos o que é pequeno A vida feita de urgência Parada na contemplação do belo A eternidade, afinal, do que nunca permanece Sobre uma estrela pequenina Me desculpe o acaso por chamá-lo necessidade Me desculpe a necessidade se ainda assim me engano Que a felicidade não se ofenda por tomá-la como minha Que os mortos me perdoem por luzirem fracamente na memória Que me desculpe o tempo pelo tanto de mundo ignorado por segundo Que me desculpe o amor antigo por sentir o novo como primeiro Que me perdoem guerras distantes por trazer flores para casa Que me perdoem feridas abertas por espetar o dedo Que me desculpe os que reclamam das profundezas pelo disco de minuetos Que me desculpe a gente nas estações pelo sono das cinco da manhã Sinto muito esperança assolada se às vezes me rio Sinto muito desertos se não lhes levo uma colher de água E tu, Falcão, há anos o mesmo, na mesma gaiola Fitando sem movimento sempre o mesmo ponto Absolve-me, mesmo se fores um pássaro empalhado Que me desculpe a árvore cortada pelas quatro pernas da mesa Que me desculpem as grandes perguntas pelas respostas pequenas Verdade, não me dês excessiva atenção Seriedade, mostra-me magnanimidade Ature, segredo do ser, se eu puxo os fios das suas vestes Não me acuses, alma, por tê-la raramente Que me desculpe tudo por não estar em toda a parte Que me desculpem todos por não saber ser cada um e cada uma Sei que, enquanto viver, nada me justifica Já que barro o caminho para mim mesma Não me julgues má, falsa Por tomar emprestadas palavras patéticas E depois me esforçar para fazê-las parecer leves De novo, eu passo a 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 paso a passo a passo a passo Obrigado.